As prisões foram feitas no município de São João de Pirabas, nordeste do estado. Fábio Alves Nogueira, 30 anos, conhecido no mundo do crime como Fábio Morte, Diogo dos Santos Fonseca, 23 anos, e José Maria dos Santos Monteiro, 19, são acusados de participar de um assalto à casa desse correspondente bancário. Segundo a vítima, seis homens armados entraram no imóvel durante a madrugada, mas em um descuido, ele conseguiu escapar e avisar a polícia. Eles imaginavam que eu tinha dinheiro, só que o dinheiro não fica com a gente. Não, cadê o dinheiro? Eu quero o dinheiro. Só que o dinheiro não fica com a gente, o dinheiro vai toda vez para o banco no final da tarde, entendeu? Então assim, eles achavam, segundo informações de pessoas lá de Pirabas, eles achavam que lá a gente tinha dinheiro, só que não tinha. Como os próprios acusados confirmaram que a quadrilha tem ramificações em Belém, os militares seguiram até a capital, onde com o apoio das guarnições, comandadas pelo Major Lamego, apreenderam um rifle usado nas ações criminosas, mas o restante do grupo conseguiu escapar. Fizemos as incursões nas áreas da cabanagem, no Icuí, na Cidade Nova, no Sideral, com o apoio do comandante da área, o capital de Maneto. Então nós conseguimos com isso um armamento e os outros integrantes conseguiram fugir. Os três foram levados à delegacia do Marco. Fábio, que é apontado como líder do bando, preferiu ficar calado. Diogo dos Santos, que seria o olheiro do grupo, negou a participação no crime. Somente José Maria confirmou que era o motorista da quadrilha. Não tenho nenhum movimento. Me pegaram, eu estava dormindo. Só era para tirar mesmo eles de lá, só isso mais nada. Você só ia tirar eles de lá? Era isso? Era o tipo motorista, é isso? Apesar de não querer falar com a nossa equipe de reportagem, para o delegado, Fábio confirmou a participação no crime. Ele também disse estar envolvido no assalto a um banco no município de Viseu, de onde foram levados 200 mil reais. Com a prisão do grupo, a polícia conseguiu identificar os demais integrantes que ainda estão foragidos. Ele participou, inclusive ele, que deu o olho dias antes para ver onde moravam as pessoas, para que eles pudessem fazer o sapatinho. Quantos integrantes dessa quadrilha já foram identificados? Nós temos aqui o Fábio Morte, o Denis, o Júlio, o Vampirinho e o Maurício. Fábio Morte, o Júlio, o Júlio, o Júlio.